E eu quero fazer uma pergunta, por que todas as minhas Lai saem depois? Minha voz saiu depois? Está fora do sintonia, está fora de sincronia. Está fora do sintonia. Está fora do sintonia. Está fora do sintonia. Obrigado. Estamos no rio? Você está morrendo? É auto-sync. Auto-sync. Por que eu estou no rio? Por que é auto-sync? Eu não sei. Ela é auto-sync. Ela é auto-sync. Eu não quero contaminar-me bem. Ela não pode falar. Por que a demora do médico? Ele mora um pouquinho longe. Ela está usando uma máscara. Você precisa de um comprimido e gargarejo com água salgada. Você pode sair. Eu cuidarei de tudo. O comprimido só vai gastar. Agora vamos. Tome isso aqui. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Gorguelechão depois que saiu o som. Como é que pode ser isso? A voz dela veio atrasada. A gente ouve depois. Eu nunca vi nada parecido com isso em toda minha vida. Só na minha vida. Eu estou... Eu estou de volta. Então, volta no sync. Vamos fazer alguns exercícios. lado um pouco, WiccMC. E um pouco! E um pouco! E uma segurança! E um pouco! Espere em. Vestes de plannedidão! 1, 2, 1, 2, stretch, 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 here we go, 1 and 2, 1 and 2, I don't want to be out of sync again, 1, 2, 1 and 2, Let's do some exercise, we sing Rosni City, in sync, sync, in sync, 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 yes, made it, made it, yes, made it, bye, like. Like.